Mais de 10 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. O dinheiro representa o maior valor recuperado pelo governo brasileiro no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro em bancos no exterior. Num esforço conjunto, o Ministério da Justiça e a Advocacia-Geral da União conseguiram devolver quase 5 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, aos cofres do governo brasileiro. O dinheiro era mantido em bancos da Suíça pelo ex-juiz Nicolau do Santos Neto, responsável por corrupção e desvio de verbas na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo na década de 90. O montante foi bloqueado desde 1999, quando o processo de ação penal foi aberto pelo governo brasileiro. Esse bloqueio se iniciou, no mesmo momento, um processo penal pelo crime de lavagem, esse processo transitou em julgado na Suíça no ano passado, em, se não me engano, agosto do ano passado, setembro, agosto do ano passado, e agora o governo suíço hoje está retornando ao Brasil recursos na ordem de 4,7 milhões de dólares ou 10,7 milhões de reais. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ação reflete o avanço nas relações de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça. Nós temos praticamente 300 milhões de dólares ainda bloqueados, claro, e nós temos trabalhado muito arduamente para que nós possamos resgatar esses recursos. Também temos tomado uma série de medidas no enfrentamento da lavagem de dinheiro, através do fornecimento para estados, para o próprio Ministério Público de Laboratórios, que são próprios para detectar situações de lavagem de dinheiro. Segundo o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, no total existem 45 casos de lavagem de dinheiro sendo investigados. O secretário disse também que, no que se refere ao TRT de São Paulo, é a primeira vez que o Estado brasileiro consegue repatriação de verba pública. São recursos que voltam para o erário público e poderão ser devidamente aplicados na prestação de serviços públicos ao povo brasileiro.